Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde eu venho Não importa, pois já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Numa palhoça, num canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol Vem morar comigo Traz o que é seu e vem morar comigo Traz o que é seu e vem morar comigo Numa palhoça, num canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Minha amiga senhorita Vem morar comigo Minha amiga senhorita Tú estaes o que você perguntou